Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, hoje nós teremos aqui passo a passo de progressiva, progressiva orgânica, sem formol, progressiva de chuveiro, com um passo super rápido, vocês vão conferir todo o passo a passo, antes e depois, que eu vou fazer sozinha no meu cabelo, tá bom? Tô falando do lançamento da SelectLiz, essa progressiva aqui, orgânica, maravilhosa, então se você quiser conferir a resenha dela, todo o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, antes de continuar aqui com a nossa resenha, eu já quero te convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, venha fazer parte da nossa família, se inscreva clicando aqui embaixo, onde está escrito em vermelho, inscrever-se e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, no seu celular, beleza? Então vamos lá. Gente, eu recebi recentemente essa progressiva aqui, ela é a SelectLiz, tá? É uma progressiva profissional, orgânica, sem formol, progressiva de chuveiro, passo único, o passo a passo é bem rápido e prático, ela faz uma cristalização capilar, olha que linda a embalagem dela, gente, tá vendo? Ela elimina o frizz, tem uns componentes super bacanas pro cabelo, tem a exclusiva tecnologia Biorestore Complex, tá? Que dá um super tratamento no seu cabelo enquanto alisa, promete efeito antifreeze intenso e brilho inacreditável, diz que é um realinhamento térmico, né? Não tem formol, ela tem 19 aminoácidos que vai tratando o cabelo enquanto alisa, é um sistema de realinhamento capilar que contém queratina 100% vegetal, contém colágeno, contém glicerina, contém 19 tipos de aminoácidos, portanto, ela alisa o seu cabelo e ele não fica ressecado, porque ele vai tratando enquanto alisa, vai prevenindo o ressecamento, prevenindo de quebrar, porque ela tem os aminoácidos na composição, ela tem óleo de coco, que é um super antioxidante e é bem nutritivo também, e ajuda, né, gente? O óleo de coco ajuda no realinhamento do fio, então os componentes dela são bem bacanas. Então nós vamos lá pro passo a passo, que eu já tô super curiosa pra ver como que vai funcionar. Eu vou ler aqui atrás pra vocês como que ela é feita a aplicação. Diz que com o cabelo úmido e limpo, aplique a Select Liss, respeitando um centímetro de distância da raiz do cabelo, né? Antes de você começar aplicando a progressiva, você tem que lavar o cabelo com um shampoo anti-resíduo do seu gosto, pode ser qualquer marca, tá? O importante é que seja anti-resíduo. Então eu costumo fazer o seguinte, eu apliquei aqui, fiz bastante espuma, tá vendo? Aí eu deixo ele no coque de 3 a uns 4 minutos pra abrir bem a cutícula do cabelo, pro cabelo receber bastante, absorver bem a progressiva. Então eu faço esse passo duas ou três vezes. Tchau, tchau. 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 Deixa agir de 40 a 60 minutos. 40 minutos no cabelo mais fino, 60 minutos no cabelo mais grosso, mais difícil de alisar, tá? Depois do tempo de pausa, você enxágua bem o cabelo, tirando todo o excesso de produto. Bom, meninas, ó, então eu deixei agir 60 minutos. Então agora é só enxaguar, não precisa passar nada. Você enxágua 100% do produto. Daí você vem fazendo uma escovinha, lembrando que o secador tem que estar no quente, né? Pra poder fazer aquela escovinha bem feita e ter um selamento de cutícula e um alisamento legal. Não tô fazendo escovinha no meu cabelo agora, porque o meu cabelo já alisou. Agora se o seu cabelo é bem crespo, é mais difícil de alisar e super grosso, nesse momento aqui de fazer a escovinha, você respeita o passo a passo da progressiva e faz a escovinha certinho, tá? Eu não vou fazer porque, como eu já falei, não tô sentindo essa necessidade. Então por isso que eu vou só dar secada com o secador. E aí você já começa aplicando a chapinha. Você vai aplicar a chapinha de 5 a 10 vezes, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o cabelo tá simplesmente divino, maravilhoso, olha o brilho desse cabelo Tá super aprovado, super aprovado, Select List, parabéns pra vocês, arrasaram Arrasaram muito, acertaram assim cheio na fórmula dessa progressiva Simplesmente isso, olha só Então eu indico vocês, vocês comprarem, experimentarem porque vale muito a pena Bom meninas, então é isso, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o site da Select List É selectlist.com.br O Instagram dele é arroba selectlist Eu vou deixar aqui também no box de informações Lá no site deles, eles estão com uma super promoção de lançamento, tá? E vale lembrar que lá também tem vários antes e depois de cabelo cacheado, cabelo liso, de cabelo loiro, cabelo crespo Vale a pena conferir pra você ver como que vai funcionar em cada tipo de cabelo, tá bom? Então é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado da resenha Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Clicando em inscrever-se Avaria esse vídeo deixando o seu gostei que é muito importante Comenta aqui embaixo o que você achou do resultado Se você tá querendo testar essa progressiva também, tá? Me fala aí qual é a química que você usa Qual progressiva você usa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, eu amo muito vocês Beijo grande, tchau, tchau E até o próximo vídeo